Rafael da Mídia, o estourado dos paredões. Esse copo foi porque você falou não volto, já tentei mas tá difícil reerguer, é tomba atrás de tombo, sem você, sem você. Pro meu desespero, dentro desse corpo quente tem sangue de gelo, dentro desse corpo quente tem sangue de gelo. Pro meu desespero, dentro desse corpo quente tem sangue de gelo, dentro desse corpo quente tem sangue de gelo. Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedo. Tá vendo essa lágrima aqui? Foi você que fez ela cair. Tá vendo o uísque nesse copo? Foi porque você falou não volto, já tentei mas tá difícil reerguer, é tomba atrás de tombo, sem você, sem você. Pro meu desespero, dentro desse corpo quente tem sangue de gelo. Pro meu desespero, dentro desse corpo quente tem sangue de gelo. Pro meu desespero, dentro desse corpo quente tem sangue de gelo. Pro meu desespero, dentro desse corpo quente tem sangue de gelo. Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedo. Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedo.